Programa Pense Auto Oferecimento Salão de Beleza e Estética Adriana Medeiros Sua beleza sem limites Praia do Sabugo Sempre o melhor sabor Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Auto E no programa de hoje você confere E você já pode se programar Porque a Suprema e Veículos aguarda a sua visita Mais uma vez com vocês, vamos lá Promoção da semana, olha que show de bola Aqui nas horas de suspensões especiais Faça o seu orçamento imediatamente Sem compromisso Olha o óleo de motor veiculando A partir de 10 reais Vamos, vem comandante PenseAuto.com.br O melhor portal de classificados de veículos da nossa região Comprar, vender, fazer a manutenção do seu veículo E também a simulação da parcela do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br Auto7class, a sua loja de carros seminovos para Sorocaba e região São quase duas décadas no mercado em uma área de 4 mil metros quadrados E um estoque com as mais diversas marcas e modelos A Auto7class se orgulha pela conquista da confiança dos nossos clientes ao longo do tempo Hoje, muitos deles realizam o seu sonho por uma indicação Pela recompra ou pelas oportunidades que sempre preparamos em nossa loja Sabemos que não basta ter bons produtos Mas também ótimas taxas, variedade de estoque e um atendimento eficaz Reunimos uma equipe atenta para realizar o seu sonho E com muitas opções para o atendimento de forma rápida e sem burocracia Através do nosso site, telefone, whatsapp e pessoalmente Tudo para facilitar a sua vida na hora de trocar ou comprar o seu automóvel Estamos te esperando, pois aqui você fica mais perto do seu carro novo E na Auto7class é muito fácil você comprar o seu carro novo Campanha espetacular, tudo por 600 reais Entrada 3 vezes de 600 reais E parcelas de 600 reais é fácil demais Vamos lá, a primeira oferta para você É o Honda Fit 2013, câmbio automático, bancos e couro, rodas e liga leve Ar-condicionado, conjunto elétrico Completíssimo, completíssimo Preço sensacional Então vamos lá, anote o whatsapp agora É 1599175-4943 Telefone da Auto7class 153412-2222 E é aqui que você tem a melhor avaliação do seu carro na troca Vamos lá, vamos lá Outro carro agora é Gol, é linha Volkswagen Agora é Gol, Gol geração 6, 2015, motor 1.0 Tudo por 600 reais Entrada 3 vezes de 600 reais E parcelas de 600 reais É só aqui, é na Auto7class Ligue agora 153412-2222 Isso mesmo, telefone é o DDD 153412-2222 Vem pra cá, Reinaldo, vem pra cá Olha só esse carro agora É o Vectra Elegance 2008 Motor 2.0 Câmbio automático, rodas e liga leve Completíssimo, completíssimo Tudo por 600 reais A entrada 3 vezes de 600 reais E parcelas de 600 reais É só aqui, é só na Auto7class Ligue agora, ligue agora Monte a sua proposta 153412-2222 WhatsApp 1599175-4943 Outro carro Fiat Uno Vivace 2011 Motor 1.0 4 portas Tudo por 600 reais A entrada 3 vezes de 600 reais E parcelas de 600 reais Sem nenhuma comprovação de renda Apenas com seu CPF RG Comprovante de endereço Mais nada, mais nada Vamos lá, agora você vai falar Com o vendedor Danilo Colombo É isso aí Itamar E você que está assistindo o Pense Auto agora Gostou das nossas ofertas Ficou com alguma dúvida Pode me chamar no WhatsApp O número é esse aqui 99175-4943 Vendedor Danilo Colombo Eu vou te responder na hora Se você quiser montar o seu cadastro A gente vai preencher na hora A aprovação de crédito é imediata 99175-4943 Quer saber de outros carros? Entra no nosso site www.autosetclass.com.br E agora Itamar Tira dúvida da galera aí E hoje no quadro Itamar responde É a pergunta da Tauana Olha só que bacana Ela acessou o site www.autosetclass.com.br Gostou da oferta Viu o HB20 2013 Carro completo Está aqui no estoque da loja Itamar Gostaria de saber Se consigo comprar Este carro Ou um outro modelo de carro 100% financiado Quais as opções que eu tenho? Vamos lá Tauana Consegue sim Aqui na Auto 7 Class Tem muitos carros Muitos modelos de carro Na qual você tem a possibilidade De comprar 100% financiado Gol geração 4 2012-2013 Carro completo Com ar-condicionado Olha só É o Cobalt 1.4 Flex 2014 Completíssimo É um sedão Um excelente carro Porta-malas Sensacional Desse carro Fiat Palio Economy 2014 1.4 completo Então são várias opções Para você comprar 100% financiado Você teria que passar Todos os seus dados Para mim Você manda todos os seus dados Pessoais A financeira vai avaliar Toda a sua documentação E vai nos passar Está aprovado ou não Mas aqui eu garanto Na Auto 7 Class Você consegue sim Comprar o seu carro 100% financiado Valeu Tauana E se você ainda tem Alguma dúvida Mande a sua pergunta Agora Vendas Arroba Autosetclass .com.br E agora Mais ofertas Para você E na sua tela S10 Advantage 2010 Completo Completo Picape completa Ar-condicionado Conjunto elétrico Direção hidráulica Preço sensacional Nessa semana R$ 36.900 Mas você que está Acompanhando o programa Pense Auto Tem desconto Para você E olha agora Saveiro Geração 6 2014 Motor 1.6 Flex Na campanha Auto 7 Class Entrada 3x de R$ 600 E parcelas de R$ 600 Celta LT 2015 Completo Frenhos ABS Airbag duplo Campanha Entrada 3x de R$ 600 E parcelas de R$ 600 Gostou das ofertas? Pode mandar a sua mensagem agora Anote o WhatsApp 1599175 4943 Ou ligar agora No telefone fixo Aqui da Auto 7 Class 153412 2222 E muito mais no site Acesse Auto7Class .com.br Você gostando da oferta É só clicar na oferta E montar a sua proposta Preencha os seus dados No campo Ficha de Cadastro Na Auto 7 Class É muito fácil Você comprar o seu carro novo Auto 7 Class Fica aqui no coração de Sorocaba Rua 7 de setembro Número 328 Auto 7 Class A sua garantia De um bom negócio E estou chegando sim Estou chegando na Zurk Veículos Para você Telespectador do Pense Alto Este programa sensacional Maravilhoso Top de linha E que vende carro Como ninguém Por isso Zurk está aqui conosco Porque é uma empresa De altíssima qualidade E vende para você A procedência que você precisa E é claro A Rita toda semana Está aqui De novo Look Para falar sobre carro Para você Portanto anote Meriva Joy Em 2008 Completo mais Couro Entrada e parcelinhas De 649 Uno Vivace Em 2012 Carro bacana Entrada bem pequenininha E 48 Parcelinhas De 651 reais Voyage Trend De 2010 Tem vidros Tem travas Tem alarme E tem condição Especialíssima Entrada também pequenininha E 48 De 654 Carro para o trabalho Saveiro Ano 2008 Flex 1.6 de motor Prontinha Para você trabalhar E gente Olha só Entrada Você negocia na loja E 48 parcelinhas De 613 Estamos na Comendadora Weather Para você Portanto Pode vir para cá Agora mesmo Em Sorocaba E o WhatsApp da loja Anote 15 997 35 1969 Vou repetir 15 997 35 1969 O nome é Zurk Olá pessoal É o Cesar Aqui mais uma vez Com vocês Vamos lá Promoção Da semana Olha que show de bola Bicicleta Good9 Quadro de alumínio Com 2 anos de garantia 21 marchas Câmbio dianteiro Traseiro Shimono Alavanca automática Suspensão dupla Pessoal Com roda aero Completaça Por apenas 950 reais A vista Ou 8 parcelinhas De 125 reais E olha para acompanhar A bicicleta Olha que show de bola Capacetes TSW Por apenas 69 reais Várias cores Pessoal Agora vamos fazer o seguinte Vamos mostrar para vocês Agora também As bicicletas Da hoje Vamos lá Olá pessoal Olha o Cesar aqui novamente Bicicleta Ode Só tem o nome Bicicleta Hoje É somente Na ciclo Cesar Aqui na avenida Itavu Número 605 Olha só a quantidade De bicicleta Hoje que nós temos Aqui na loja Pessoal Temos bicicletas De alumínio Toda linha Hoje Também bicicleta De carbono Olha que bonita Aquela mountain bike De carbono Temos speed Também Se você precisar A gente tem também Mochila de hidratação Da hoje E olha que show de bola Isso aqui Filma isso aqui Olha que bacana Isso aqui Olha Temos Camisa Manga longa Manga curta Calça Calça comprida Bermuda Mochila de hidratação E muito mais Se você procura A linha Hoje Em Sorocaba Aqui na ciclocesa Na avenida Itavu Número 605 Telefone 32312229 Pensou em bicicletas De qualidade Só tem um lugar Ciclocesa O shopping O shopping Da sua bike Corre pra cá T5 Na Jack Motors Super econômico Nível A de consumo No Inmetro Câmbio automático CBT 6 anos de garantia Total Sem limite De quilometragem E tem ainda Versão manual A partir de 69.990 Ah Aproveite também A variedade De seminovos Multimarcas E também Da própria marca Todos periciados Aqui Na Jack Motors Avenida Armando Banuzio 565 Telefone é 32026124 Vem buscar o seu Trocar, financiar Ou comprar um carro Escolher aquele Que cabe no seu gosto E no seu bolso Com condições especiais Para pensionistas Produtores rurais Autônomos E aposentados Hoje você já pode Se programar Porque a Supremo Veículos Aguarda a sua visita E por falar em visita Te convido agora A conhecer os nossos carros Através da internet Supremoveículos.com.br Também no Instagram Twitter E Facebook Mas também Aquele cafezinho Com a nossa equipe É indispensável Então vem agora mesmo Para uma de nossas lojas Na Avenida Ipanema E para agilizar O processo Da aprovação Do seu crédito Você também poderá Enviar os seus documentos Para o nosso WhatsApp O DD15 99689 6366 É isso aí Andressa Muito bem Supremoveículos.com.br E chat aqui Online Uma equipe Altamente especializada Que sabe tudo E mais um pouco De carro E que vai certamente Fazer negócio Com você hoje Redes sociais Twitter Facebook Instagram Supremoveículos Emplacou E você Não pode ficar fora Desta equipe De sucesso Total e absoluto Já logo aqui No espaço comercial Da Supremo Também quero dar Uma dica Para você Que está na região Ou até mesmo Aqui na cidade De Sorocaba Supremo Consórcio Esta é a nova modalidade Do grupo Supremo Onde você vai degustar De uma condição Super especial Não tem limites Para você comprar O seu carro Aqui a contemplação É programada Você vai agora Chamar no WhatsApp Vai tirar todas As suas dúvidas E certamente Quanto menos Você esperar Está saindo De carro novo É isso mesmo Supremo E tem muitas coisas Interessantes Onde você É que tem a vantagem Em qualquer uma Das negociações Mas Rita Merigio Hoje Eu quero sair Motorizado Da loja Então Segura a tua onda Porque é hora De oferta E eu começo Com Hyundai Aqui na Supremo Eu tenho o HB20 Para você Motor 1.0 Ele é Flexon 2014 A entrada Você negocia na loja E as parcelinhas De 959 Eu tenho também Prisma LT 1.4 De motor Ele é Flex 2012 A entrada É zero É isso mesmo E as parcelinhas De 799 Se liga então Porque eu tenho Para você Um Cobalt LS 1.4 Flex 2013 Entrada E parcelas De 899 Se liga também Porque Temos na loja Para você Corsa Max 1.4 Ele é Flex 2012 Entrada E parcelinhas De 664 É isso mesmo Supremiveículos.com.br Pode mandar A sua proposta Pode anotar Então o WhatsApp Já pode mandar Seu CPFRG Aqui A aprovação É garantida E é claro Se porventura Alguma coisa esbarrar Aí no seu crédito Consórcio Itaú Supreme Para você É isso mesmo Muita coisa Aqui na loja Você vai ficar Surpreendido Porque Tem bom preço E hoje Você compra carro Como por exemplo Este Fox 1.0 de motor Gol Geração 2 Ele é Flex Ele é 2012 Carro bacana Com uma entrada Extremamente acessível E parcelinha De 739 E este Meriva Joy Então Olha só Está programando Uma viagem com a família Carro ideal Para você Confortável Lindíssimo 1.4 E ano 2010 Ele é Flex Entrada E parcelas De 549 Não vou repetir Entrada Parcelas De 549 Nesta Meriva Lindona Que está aí Na sua tela Gol Geração 5.0 Flex 2011 Tem aqui na loja Para você também Então vem buscar Porque a entrada Você negocia Na loja As parcelinhas De 619 reais Hit Gente É assim Hit Como assim A entrada Eu negocia Na loja Gente Sabe por que Aqui você pode Trazer o seu carro Semi novo Você pode trazer A sua moto Você pode parcelar A entrada Você também pode Pagar no cartão De crédito No cheque No boleto Da forma que você Precisar Supreme Sempre prepara Condições especiais Para você Para que Realizar o sonho Da sua família Aí já quero Fechar nas ofertas Com este belíssimo Palio Economy 1.0 Eleaflex 2012 Entrada em parcelinhas De 599 reais Curti Gostei Já sou Supreme Quer ir para a loja Como chegar O recado Andressa É com você É isso aí Rita Supreme Veículos Com mais de 100 carros No estoque Vem agora Conhecer uma de nossas 4 lojas Na avenida Ipanema Supreme Veículos Aguarda Você Barato é no barateiro Olha o óleo de motor Leiculando A partir de A partir de 10 reais Vamos Vem comandante Olha o travão Olha o mini aspirador Mino aspirador Barato de mais Olha a paquerinha Paquerinha 35 reais Barato demais Vou mandar meu filho Olha só Olha só a mini aspirador 25 reais Muito barato Essa buzina É duas que vem gente É duas 25 reais O par Como que ela buzina Flam flam Mais forte Flam flam Meu filho é muito barato demais Olha a 3 corneta 3 cornetas Como ela faz Faz certo Como que é O endereço é Rua de Aipéreo 305 E o telefone é 011 45877022 E o site Barateiroacessório.com.br Vem você também para Para o barateiro Toda a região Vem pro barateiro Você também Vem Impressionantemente Essa semana A Prêmio Multimarcas Traz uma das melhores Imagens aqui do programa E eu já aprovo Por A mais B Através deste maravilhoso Space Fox Está aí na sua tela Sensacional Espetacular Veículo Ele é 1.6 De motor MI Flex 2011 Carro completíssimo E uma condição Excelente pra você Entrada Está aí na sua tela Pequenininha Parcelinhas de 999 Também Renault Sandero 1.6 Privilégio Ano 2012 Carro completíssimo Entrada pequenininha Parcelinhas de 799 Agora Dá uma olhada Neste Fox 1.0 Prêmio Gente Ele é completíssimo Este carro Entrada de 2.989 Parcelinhas De 659 reais Apenas É Rua 7 Setembro Coração da cidade Aqui na cidade De Sorocaba Anote WhatsApp 15981900158 É Prêmio Multimarcas pra você Está cansado Está cansado de ficar Procurando carros legais Por aí E não encontrar Ultimamente Está preferindo Ficar deitado No sofá Do que sair Procurar em lojas Que não valem O seu Está tentando Evitar a fadiga Ser que a Smart Smart Gol G4 1.0 Uno Vivace 1.0 Flex 2015 Prata Airbag duplo E freios ABS Entrada de apenas 299 Isso mesmo 299 Consulte nossos planos Siena Fire Economy Celebration 1.0 Flex 2011 Desembaçador traseiro Único dono Lindo Pequena entrada Mais parcelas De 546 Consulte outros planos De financiamento Visite nosso site www.smartveículosmultimarcas.com.br WhatsApp 15997121257 Família, chegou a hora de cuidar bem do seu carro Chegou a hora de comprar autopeças aqui no programa Penseato E temos dicas pra você E hoje especificamente vou falar com você Minha amiga mulher Olha só Foi levar os filhos do colégio Voltou, caiu bolacha, caiu chiclete, caiu perolito Caiu suco Deixou no estofado aí Extremamente comprometido Temos a solução pra você Multiuso Premium para estofados no seu veículo Aquele maridão que é mais exigente Que quer deixar o carro impecável Olha aqui, olha 7,70 a solução dos seus problemas Portanto, não se preocupe Porque aqui na Compia Autopeças Você encontra este produto E mais de 70 mil itens Pra deixar o seu carro impecável E é por isso Que toda semana também Separamos ofertas pra você E agora Segurança Extintor Está na sua tela Por apenas R$ 28,90 Macaco, joelho universal Apenas R$ 39,90 Alarme automotivo Padlock Apenas R$ 159,50 Também Bateria jet na base de troca R$ 119,90 Aditivo combustível flex Apenas R$ 9,90 Também pra você Jaqueta tradicional Califórnia Apenas R$ 199,90 Olha o motor 20W 50 Apenas R$ 9,90 Estamos em dois endereços Na cidade de Sorocaba Atanasio Soares Zona Norte Também Barcelona Pra você Avenida Paraguai Se liga Porque aqui você faz bons negócios E também pode vir fazer o seu orçamento Ou acompanhar aí tudo que tem na loja Pelo WhatsApp 15991 24 2433 Compra Autopeças Você pensou? A comp tem Penseauto.com.br O melhor portal de classificados de veículos Da nossa região Comprar, vender Fazer a manutenção do seu veículo E também a simulação da parcela do seu novo carro Acesse agora www.penseauto.com.br Tem novidade na Bono Pneus Preços impedidos de pneus novos pra você Olha só Pneus 1757013 Continental Barum R$ 149,90 Ou R$ 10,24,90 Pneus 1657013 Continental Barum R$ 129,90 Ou R$ 10,19,90 Serviços de alinhamento, balanceamento, embreagem, injeção eletrônica Deixando seu carro sempre em dia Equipe sempre pronta a atender Horário diferenciado Segunda a sexta das 7 às 19 horas Sábados das 7 às 15 horas Pra você ser atendido a hora que você precisar Telefone 33575807 Pra tirar qualquer dúvida E o combo total continua, né? Isso mesmo, pra garantir a vida útil dos seus pneus Olha que maravilha Também tem sistema leve trás Pro cliente ficar super tranquilo aqui no Bono Pneus Além disso Você pode acessar a Bono Pneus pelo Facebook Isso mesmo Bono Pneus Itavuvu Olha só que fácil Ou telefone se você preferir WhatsApp 98801 1050 Toda forma de acesso que você quiser Aqui na Bono Pneus Avenida Itavuvu 2089 Telefone 33575807 Bono Pneus Referência de pneus É aqui! Quer comprar um carro? E tá pensando se dá? Na Exclusive É claro que dá Não perca o primeiro festival de ofertas Exclusive É um show de vantagens Pra você sair de carro novo São mais de 100 carros Veículos com entrada zero Ou em até 12 vezes Parcelas a partir de 499 E a primeira você só paga em julho Primeiro festival de ofertas Exclusive Só não sai de carro novo Quem não quer? Confira as ofertas Volkswagen Paraty 1.6 2013 Pequena entrada e parcelinhas de apenas 789 Citroën C4 2.0 Exclusive falas completo automático Pequena entrada e parcelinhas de apenas 799 Toyota Etios 1.3 2013 Pequena entrada e parcelinhas de 729 Volkswagen Saveiro completa 2015 Baixa quilometragem Pequena entrada e parcelinhas de 599 Hyundai HB20S completo Baixa quilometragem 2014 Pequena entrada e parcelinhas de 799 Ford Fiesta 1.0 class flex completo 2009 Ford Fiesta 1.0 class flex completo 2009 Pequena entrada e parcelinhas de 499 Audi A3 2.0 TFSI Sport Black completo automático Mais bancos em couro teto solar ano 2010 Super oferta da semana Pensando em comprar um carro sem entrada? Na Exclusive Automóveis? É claro que dá! Fiat Estrada Working 1.4 flex completa 2016 Pequena entrada e parcelinhas de 799 Volkswagen Voyage 2009 1.6 Pequena entrada e parcelinhas de 669 Fiat Palio 2007 Flex Pensando em comprar um carro sem entrada? Na Exclusive Automóveis? É claro que dá! Fiat 1.0 Mille Economy Flex 2013 Pequena entrada e parcelinhas de 639 Fiat Palio Fire Economy 2012 completo Sem entrada? Na Exclusive Automóveis? É claro que dá! Não perca! O primeiro festival de ofertas exclusivo Em Sorocaba, na Avenida Independência 4.712 no Éden Em Itu, na Rodovia Valdomiro de Camargo Próximo ao número 370 Ao lado do Posto Ibiranga 4.37505 é o número do Pit Stop do seu veículo É hora de Top Car aqui no programa Pense Alta É isso mesmo! O detalhe que tem super novidade esta semana É o seguinte O mais novo complexo no segmento automotivo É aqui que você encontra Porque a partir dessa semana Aqui você faz motor, câmbio, funilaria e pintura E com detalhe diferenciado Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito É isso mesmo! Mas é claro Top Car sempre cuidando do seu bolso E oferecendo serviços a você Com dos menores preços de todo o mercado E o nosso foco aqui sempre Pneus novos Por isso, fique à vontade E vamos falar de pneus aro 13 10 parcelinhas de R$ 12,90 no aro 14 10 parcelinhas de R$ 17,90 no aro 15 10 parcelinhas de R$ 20,90 no aro 16 10 parcelas de R$ 23,90 no aro 17 10 parcelas de R$ 24,90 Amortecedor remanufaturado A partir de R$ 79,80 Com dois anos de garantia O par é isso mesmo! Então, Top Car Centro Automotivo Um espaço completíssimo Um espaço mulher Aqui tem profissionais de altíssimo nível Altíssima qualidade E você, é claro É que sai ganhando por conta de tudo isso Estamos muito bem localizados Você já sabe A Avenida Armando Panuzio 575 Telefone para você ligar agora Já marcaram o seu pit stop É facinho demais 4003 7505 Centro Automotivo Um complexo automotivo para você Na cidade de Sorocaba Atendendo toda a região O nome é Top Car Promoção GSMotos para você essa semana Anote aí Baú Clário 35 litros R$ 99 Também tem baterias Volt, Rolt ou Eliar A partir de R$ 135 Aproveite aqui na GSMotos Avenida Itabubu 1458 Também tem outro endereço Paulo Emanuel de Almeida No Vanelville Número 388 O WhatsApp está no seu vídeo 991036465 E tem outro telefone Para você tirar qualquer dúvida GSMotos Para você que curte uma moto Gol G4 1.02 As portas ano 2011 Apenas R$ 19,900 Plano para você sem entrada Apenas R$ 559 mensais É isso daí Apenas R$ 559 mensais Tem também Fiesta Hatch 4 Portas 1.0 ano 2013 Apenas R$ 23.900 Plano sem entrada Para você Apenas R$ 699 mensais É isso daí Apenas R$ 699 Tem também Corsa Sedan 4 Portas ano 2004 Vidros e travas elétricas Com direção hidráulica Apenas R$ 14.900 Entrada parcelada para você No cartão cheque ou boleto E parcela pequeníssima É isso daí Parcela de apenas R$ 359 mensais Parcela fixa para você R$ 359 Tem também Uno Fire 2 Portas 1.0 ano 2010 Apenas R$ 15.900 Entrada parcelada para você No cartão cheque ou boleto E parcela também De R$ 359 mensais Está procurando também Ideia LX 1.4 ano 2007 Completíssima Tem aqui na loja também Apenas R$ 21.900 Pequena entrada de R$ 3.000 Parcelada para você No cartão cheque ou boleto Aqui a gente negocia E parcelas fixas De apenas R$ 599 Tem também Siena Tetrapoel 1.4 ano 2012 Completíssimo Entrada parcelada para você No cartão cheque ou boleto E parcelas fixas De R$ 759 Está procurando aquele utilitário Tem aqui na loja também Saveiro 2 Portas 1.6 Ano 2012 Com vidros e travas elétricas Apenas R$ 23.900 E pegamos o seu carro Na troca Está procurando o Sandero 4 Portas 1.6 ano 2012 Completíssimo Tem aqui na loja também Plano para você Sem entrada E parcelas fixas De R$ 799 Tem também aquela Combilotação 1.4 ano 2012 Por R$ 29.900 É isso daí Auto 7 fica aqui Na rua 7 de setembro Número 354 E pelas imagens Você já deve saber Onde estamos Carros clássicos Maravilhososos Como este Por exemplo Você encontra na Carro Multimarcas Esta semana Além do mais Temos ofertas Para você Então anote A primeira de hoje Eu falo de Citroën C3 GLX 1.4 de motor Ano 2012 Completíssimo Entrada e parcelinhas De R$ 648 Também para você Palio Fire Ano 2017 Carro completíssimo Olha só que interessante Parcelinhas Pequenininhas De R$ 598 Você já sabe Carro Multimarcas Você se encontra aqui Na Washington Luiz Muito bem localizados E o WhatsApp Que é muito importante 15996297002 Carro Multimarcas É claro Espera por você Vem para cá Hora de falar De suspensão Do seu carro Você tem que fazer Uma revisão hoje Imediatamente Aqui na Zóio Suspensões especiais Porque aqui A oficina é especializada Ele tem todo O equipamento necessário Uma equipe excelente Para te atender Para deixar seu carro Muito em ordem Se você precisar Pegar uma estrada Por exemplo Vai estar muito seguro Aqui na Zóio Suspensões especiais Faça o seu orçamento Imediatamente Sem compromisso E você com certeza Vai ficar satisfeito Aqui tem preços especiais Anote aí Suspensões marca Castor Suspensão de rosca A partir de R$ 1099 Já instalada Suspensão fixa R$ 599 Já instalada Suspensão AA A partir de R$ 2350 Já instalada Também tem pneus Dunlop R$ 175 7013 R$ 139,90 Genil R$ 175 6514 R$ 179,90 Todos montados A base de troca Na loja R$ 5 anos E garantia Tudo em até 12 vezes Aqui Na Zóio Suspensões Especiais General Carneiro R$ 2070 Telefone R$ 3233 R$ 3233 R$ 139,90 R$ 139,90 R$ 14,90 R$ 14,90 E também condicionador R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90 E aguardamos você No nosso próximo programa Pense alto É isso aí R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90 R$ 159,90